A divulgação pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que os números de habitantes cresceu 0,79% em relação a 2018 e alcançou a marca de 210 milhões de habitantes em 2019. O Estado de Rondônia saltou para 1.777,225 milhões. No último censo, era apenas 1.562,409 pessoas. Segundo o levantamento do censo, que foi feito por cidades do Estado de Rondônia, Rolim de Moura assumiu a sexta posição, com 55.058 mil habitantes, perdendo apenas para Porto Velho, Giparaná, Vilhena, Ariquemes e Cacoal.